O dia 13 de maio é marcado como o dia da abolição da escravatura no Brasil. Mas há ainda muitas controvérsias envolvendo esta comemoração da data. Será que realmente nos dias de hoje ainda não se respira o ar da escravidão? Para algumas entidades, sim. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é na reportagem de Natália Carvalho. A data remete a 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que, em tese, abolia a escravidão no Brasil, permitida e praticada legalmente, até então principalmente contra africanos. Hoje, 134 anos depois, o Ministério Público do Trabalho chama atenção para o tema, ressaltando a existência do trabalho escravo contemporâneo. De acordo com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí, Edno Moura, a escravidão, infelizmente, ainda é uma realidade de milhares de famílias. Em verdade, o trabalho escravo nunca deixou de existir. Por quê? Porque não basta você proibir o trabalho escravo ou dizer que ele não é mais permitido. Você teria que adotar medidas políticas de combate, efetivamente, ao trabalho escravo. Então, o governo brasileiro aboliu a escravidão, mas, por outro lado, permitiu que as pessoas continuassem sendo escravizadas. E permitiu isso. E continua permitindo até os dias de hoje. Essa data, 13 de maio, ela tem que ser comemorada, mas tem que ser comemorada com cautela, com parcimônia, sabendo e estando consciente de que, infelizmente, o trabalho escravo continua existindo no Brasil e nós não temos ainda uma política efetiva de erradicação do trabalho escravo no país. Somente no ano passado, duas mil pessoas foram resgatadas em situação análoga ao trabalho escravo no Brasil. No Piauí, foram 56 resgates. Em muitos deles, os trabalhadores não tinham sequer onde dormir ou comer, salários irregulares e jornadas exaustivas de trabalho. Também não tinham como voltar aos seus locais de origem, devido a dificuldades financeiras. O número de resgates, eles são altos. Nós já resgatamos cerca de 80 mil pessoas desde 1995, quando o Brasil, depois de muita resistência, reconheceu que existe trabalho escravo em seu território. Então, a partir daí, todos os órgãos repressivos, incluindo o Estado do Trabalho, têm contribuído para resgatar trabalhadores. Mas o problema é que os trabalhadores continuam sendo aliciados, continuam sendo regimentados, continuam sendo traficados para fins de trabalho escravo. Porque nos falta, e aí é necessário uma cobrança maior, uma política repressiva, uma política preventiva. Ou seja, precisamos ter políticas para que os trabalhadores não reincidam ou não sejam novamente aliciados. Para a historiadora Brenda, que faz parte da rede de mulheres negras do Piauí, a data está longe de ser algo positivo, uma vez que os negros continuam diariamente sendo vítimas de um racismo estrutural. Então, nós representamos 72,8% dos desempregados no Brasil. Nós representamos 82% dos resgatados do trabalho escravo. Trabalho escravo que continua acontecendo no Brasil, que carrega esse conteúdo da escravização que não chegou ao fim. Esses e outros motivos que nós continuamos denunciando o dia 13 de maio como um dia de falsa abolição. E continuamos, inclusive, lutando para que haja algum nível de reparação para o povo preto no Brasil. Porque, inclusive, não há como, né, querer que esse povo tenha acesso a oportunidades se não existem políticas públicas que consigam refletir o peso e as profundas raízes da escravização no Brasil. Então, é assim que o movimento negro lida com o dia 13 de maio como um dia de problematização e de denúncia. Olha, é fato que nós temos ainda resquícios dessa sede escravocrata no Brasil. Isso é um fato. Você imagina só. Não era prática, digamos, que não seja rotineira, alguns anos atrás, aquelas jovens negras que saem do interior do Estado e vinham para a capital para trabalhar na casa de família. Muitas vezes, elas não recebem um único tostão, era só a comida e um encaminhamento para a escola e mais nada. Então, isso se tornou uma rotina, era algo muito comum. Eu quero crer que muita gente saiba, conhece histórias como essa. Nós estamos falando de uma forma de escravidão. Se você olhar ali para a região de Miguel Alves, você ainda vai ver grandes glebas de terra onde a pessoa que mora ali, ela não é dona da terra. Ela está ali porque existe uma pessoa que há anos, décadas, séculos, é dona daquela terra e, a partir dali, ela deixa alguém morar, desde que repasse para ela a parte da produção. Ou seja, ainda temos escravidão no Brasil, apesar da lei Áurea. Bastante, Wesley. Lembro também dos cortadores de cana. São várias as profissões, muitas profissões não regulamentadas que passam por essas situações. Você lembrou aí do caso de algumas domésticas. Que saem de casa muito jovens. Eu lembrei exatamente disso quando a gente assistia a matéria porque houve a PEC das domésticas em 2012. Quando essa lei foi aprovada e aí, assim, a gente teve uma emenda da Constituição, foram muitas as críticas. Só que as pessoas não entendem que a legislação precisa avançar exatamente para garantir que essas moças, essas meninas, sobretudo, tenham um mínimo de direito. Ano passado, nós tivemos um caso emblemático aqui no Brasil. Uma senhora foi resgatada dentro da casa de uma família em São Paulo. Ela já vivia naquela condição há 50 anos, Wesley. Então, ela fazia cartinhas pedindo ajuda para os vizinhos. E aí, sim, os vizinhos denunciaram, porque ela era proibida até de ter contato com outras pessoas. Não é fácil, viu? Você tem uma ideia, em Jaicós, aqui no sul do estado, você tem centenas de trabalhadores que saem todo ano para trabalhar na cidade de Matão e São Paulo, na colheita da Laranja. Além disso, tem que ir para outros locais. Quando esse trabalho é feito sem regulamentação, o que acontece? Muitas vezes, ele se transforma em trabalhador escravo. Significa dizer que até para comer, ele se empenha, porque o salário existe. Vamos lá, tem um salário a ser pago. Só que para comer, ele tem que pagar por aquilo ali. Para beber, ele tem que pagar por aquilo. Dorme, às vezes, em um local totalmente inapropriado. Tem casos em que os documentos são retidos. Retidos, exatamente. Porque aí, o trabalhador fica numa dívida eterna com o empregador e não consegue sair daquela situação. Lamentavelmente, é uma realidade no nosso Brasil Democrata.